Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre impermeabilização. Vamos fazer testes aqui também. Eu não sei tudo, mas vou falar do que eu já fiz e do que eu já vi. Vamos usar essa água aqui para fazer alguns testes. O que eu já fiz? Eu já fiz impermeabilização com esse produto, PlastDip, que é o primeiro que eu comprei para impermeabilizar eletrônico. Isso aqui é um produto que ele joga uma camada de líquido e esse líquido vira tipo um plástico ali, cobrindo. E aí você aplica vários demão. Aqui está tudo com esse PlastDip. Aqui eu apliquei umas quatro demão. Ele fica até meio branco assim quando você aplica muito. Esses dois ESC aqui, com esse PlastDip. E eu tenho esse outro ESC aqui que está com esmalte. E assim, nós vamos testar eles aqui. Mas eu já vou dar um... E tem muita gente que eu vejo usando esse aqui. Esse aqui, que é o Corrosion X, que é para um sistema de extrema proteção contra ferrugem e corrosão. Então ele repele água e o povo também faz esse uso para impermeabilizar eletrônico. Esse aqui eu nunca usei. Um dia eu vou usar. Fala muito bem dele aqui. Eu usei para evitar ferrugem e corrosão, né? Que é o que está recomendado aqui. Mas tem um pessoal que usa também. Já vi testes na internet do povo usando em eletrônico e realmente funciona. Assim, o que eu já vi dos prós e contras. Desses, esse aqui eu nunca usei, né? Então, eu não sei falar muito. Dos que eu usei, o esmalte, esse esmalte em questão que eu usei, funcionou ou funcionou? Só que esse ESC aqui, já tem mais de dois anos que ele está com esse esmalte aqui. Eu já fiz até um teste nele. Eu mergulhei ele na água, testou, funcionou, beleza. Só que eu vi que ele começou a parecer uns esbranquiçados. Depois que secou, ele ficou normal, transparente. Mas parece que ele está começando a desgastar, né? Deve estar uns dois anos. Eu acho pouco, de pouco durabilidade. Agora, o plástico dip, não. Ele vai durar mais. A outra questão que eu não gostei do esmalte é o seguinte. Se o seu ESC ou receptor tiver algum botão, se o esmalte for lá, pode acontecer do botão ficar duro. Esse aqui mesmo travou, esse botão aqui. Só que se você também mergulhar ele na cetona, ele vai destravar. Certo? Está travado esse botão aqui. Mas eu não uso isso aqui, então também não tem problema. Com o plástico dip, quando eu uso, eu costumo cobrir o botão para o plástico dip não entrar nele lá e perder o contato na hora de apertar o botão. Com o plástico dip, eu nunca tive esse problema do botão travar. Esse aqui está com o plástico dip, ó. Eu cobri o botão para não vir aqui o plástico dip aqui, entendeu? Vai estar funcionando normal. Beleza. Então nós vamos testar aqui. Vamos testar esse primeiro esse... Testar primeiro esse ESC aqui. Vou ligar esse motor para a gente ver o... O canal 2 também. Testar primeiro esse... Testar primeiro esse... Então vamos mergulhar. Aqui funcionando normal, não estou vendo nenhum sinal de bolha, quando começa a entrar a água e começa a sair bolhos, não estou vendo nada aqui, aparentemente perfeita aqui, nada de parar de funcionar né. Parou de funcionar, mas foi porque saiu o fio aqui, o motor fica muito nervoso, fica muito nervoso aqui, sai o fio aqui, beleza, mas não está funcionando, nada de estragar, deixa eu passar uma fita nesse motor aqui, vou ver se ele para de sair esses filmes, aqui o melhor para testar, motorzinho aqui em um, não pode exigir muito não, queima também. O bicho já está gritando. Beleza, vamos testar o outro ESC ali né, a gente tem três ESC aqui para testar, dois dois está com um Plasti Dip e o outro ele está com o esmalte. mais um ESC aqui para testar com o Plasti Dip, aqui nós temos, eu apliquei aqui vários processos de mão nesse Plasti Dip, inclusive esse aqui eu fiz, tem recentemente que eu fiz, esse aqui tem mais tempo que eu fiz o Plasti Dip nele, certo, mas vamos ver como que ele vai ver se sair aqui, vamos ver se ele está ligando né, tá funcionando, vamos mergulhar ele aqui na água. também aparentemente eu não estou vendo nem uma bolha saindo. até o cervo começou a ficar nervoso, tem mais tempo lá, é, esse ESC aqui ó, só ficou um pouco molhado né, mas... bom, achei que os resultados aqui são satisfatórios. E agora vamos testar esse aqui com o esmalte, esse com esmalte é que eu acho que pode dar algum problema, porque, como eu falei, ele já estava meio que... descascando umas partes, sabe, mas ele está funcionando normalmente, viu. é, tá nesse cervo aqui, hein. Então, bora mergulhar ele aqui, hein. Vamos ver se ele vai sair alguma... ó, aparentemente eu não estou vendo nem uma bolha nele. sai nem uma bolha nele. Se começar a sair umas bolinhas, é porque está oxidando. você vê, aparentemente ele funcionou, né. Ó, eu estou vendo, começando a sair umas bolinhas, ó. é o que eu estou falando. O esmalte, às vezes pode ser o esmalte que não é de boa qualidade, né. Ó, mas aqui, eu já estou até vendo aqui sim, não sei se vai dar para ver. Começou a esbranquiçar aqui, ó, não vendo. A água começou a esbranquiçar. Isso porque não ficou muito tempo, né. Capaz, se deixar mais tempo aí, aqui também deu uma esbranquiçadinha, não sei se dá para ver aí. Se deixar mais tempo, capaz que vai ficando piorando, né, a situação, né. Mas, funcionou, né, não queimou. Mas eu acho que, nessa questão aqui, o plastidip é melhor. Eu não vou mais impermeabilizar meus componentes com esmalte. Mesmo porque eu tenho o plastidip, vou usar o plastidip, né. Mas tem outras técnicas, né. Tem outros materiais aí que vocês podem usar aí na internet. É só vocês procurarem. Tem o pessoal que usa esmalte, ou um esmalte para componente eletrônico, né. Esse deve ser muito bom, porque já é o próprio, né. Mas... Opa! Aí não, hein. Ô... Vacilo. Que vacilo. Ai, mas que vacilo, hein. Mas é isso aí. Acontece, faz parte. Molhou meu controle. Tudo para... Fazer um vídeo aí, hein. Deixar esse controle secando. Não pode ligar, né. Amanhã eu ponho ele no sol. Deixa ele secando, hein. Não pode ligar ele. É isso aí, pessoal. Deixa um like aí. Se você gostou. Se quiser mais conteúdo, se inscreva aí. Beleza? Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.